O governo vai disponibilizar para o Plano Safra 2021-2022, 251,2 bilhões de reais, valor 6,3% maior em relação ao plano anterior. O Tesouro Nacional destinou 13 bilhões de reais para a equalização de juros. E desse montante, a taxa de juros controlados serão 165 bilhões, 68% a taxa de juros controladas, que corresponde a 7% de aumento em relação ao ano passado. E a taxa de juros livres, em diferentes fontes, nós teremos 86 bilhões de reais. Um dos destaques do Plano Safra é o aumento de 100% para o programa BC, Agricultura de Baixo Carbono. A linha terá 5,05 bilhões de reais em recursos, com taxa de juros de 5,5% e 7% ao ano. Também houve fortalecimento do Pronaf Bioeconomia, com a inclusão de financiamento para sistemas agroflorestais, construção de unidades de produção de bioinsumos e biofertilizantes e projetos de turismo rural. O Plano Safra contém para um pedido do setor com relação à armazenagem. Para a construção de armazéns, serão disponibilizados 4,12 bilhões de reais, aumento de 84% em relação ao ano passado. Segundo o governo, será possível expandir em 5 milhões de toneladas a capacidade de armazenagem. Umas 500 plantas novas, a gente avalia, pode ser construído mais umas 500 plantas. O seguro rural foi ampliado 1 bilhão de reais. O Programa Nacional de Zoneamento Agrícola de Risco Climático terá a inclusão de novos estudos para 12 culturas. Para os pequenos produtores, serão destinados 39,34 bilhões de reais, 19% a mais que no último ano. Nós priorizamos a agricultura familiar e os investimentos, em especial, na agricultura de baixo carbono, que aumentou em mais de 100% neste plano. Então, este é um plano que já vem muito pincelado de verde. Reforçamos, assim, o compromisso do governo com aqueles que mais precisam de apoio. O homem do campo cada vez mais se insere e é responsável pelo futuro econômico do nosso país.